E aorô-me-ô E aorô-me-ô E aorô-me-ô E aorô-me-ô Vocês arrastam ele todos os dias, sabe pra quê? Pra meter dinheiro na barriga de branco. Eles estão tudo ricos nas suas costas. A minha que ninguém explora mais. Você não vai a lugar nenhum. Quem manda é o mestre. Cadê sua independência, hein? Olha aqui, olha! Todo mundo aí anda de coração mole por Aruane e ele não passa de um grande besta. O diabo que me acha quer ver se você tem raça mesmo. Mas eu não sou santo. Se Barravento bater, eu me estragar. Boa noite, pateão. Firmino, o que você quer, Firmino? Quero um espaço pra estragar a rede e acabar com a Aruane. Isso! Só preciso coragem... Coragem aqui na cabeça. A CIDADE NO BRASIL